Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante relacionado a todas as indústrias, não só da região do Outro Uruguai, mas a nível de estado do Rio Grande do Sul. E para isso, então, a gente está recebendo aqui na TV Bom Dia o presidente do Sindicato da Alimentação, Osmar Padilha, e também o Silvio Ambrósio, que é representante dos trabalhadores das indústrias de alimentação, para saber, então, um pouco o cenário, não apenas do Outro Uruguai, como eu disse, mas de todo o estado. Eu começo conversando com Osmar Padilha, seja bem-vindo, boa noite. E já lhe faço a primeira pergunta, então, como está sendo tratado? Vocês têm um documento de reivindicação para as indústrias, né? Boa noite, Natan. Boa noite também a todos os ouvintes, né? Então, a gente já protocolamos nas empresas um documento, uma série de cuidados com os trabalhadores. Então, a nossa preocupação no momento é talvez o excesso de preocupação do que daqui a pouco nós pecar, haver algum tipo de caos na nossa categoria com os trabalhadores, e a gente não pediu os cuidados necessários. Então, a gente já fez esse trabalho no dia de ontem, já estamos recebendo de algumas empresas o retorno atendendo a nossa reivindicação, né? E o nosso ponto principal, a partir de agora, que é uma pauta também estadual, é a questão da jornada de trabalho de seis horas. Por que isso? Porque hoje nós temos as principais empresas que são, a gente aqui representa trabalhadores da alimentação, que entre eles é hervateiras, balas, padaria, bebidas, e principalmente a nossa preocupação é nosso frigorífico. Por quê? Porque ali é o local que tem uma grande aglomeração de trabalhadores, né? Na entrada, na hora do almoço, na hora da janta, na troca de turno. Então, a gente está sugerindo uma pauta, uma jornada de trabalho de seis horas sem redução de salário. Então, a gente quer discutir com a empresa, já mandamos para a empresa essa pauta, e queremos tentar implementar ela para diminuir a aglomeração dos trabalhadores, para dar tempo também para a empresa higienizar os setores de trabalho. Baseado no decreto, a gente sabe que são produtos de primeira necessidade, alimento, a gente aqui não está defendendo o fechamento das empresas, né? Mas a gente quer todos os cuidados possíveis com a nossa categoria, principalmente com os trabalhadores, para que eles possam vir trabalhar com o máximo de cuidado, voltar para as suas casas com o máximo de cuidado, para também não levar, talvez, um vírus para a sua família. Então, essa é a nossa pauta principal, né? Com vários itens que a gente colocou aqui, que já está acontecendo, liberação de trabalhadores que estão na área de risco, já está acontecendo em toda a nossa categoria. Mas a gente aí agora está com essa pauta principal, que é a questão da jornada de seis horas sem a redução de salário dos nossos trabalhadores. Muito bem. Eu converso também com o Silvio, seja bem-vindo, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse, então, a nível estadual, a questão da distribuição destes alimentos, a importância das empresas se manterem ativas para garantir o abastecimento de alimentos em todo o Estado. Boa noite. Boa noite, principalmente boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão escutando. A nossa preocupação é isso, e nós temos a responsabilidade, nós, da Federação da Alimentação, porque é uma cadeia produtiva, ou seja, nós não podemos deixar esse frango, esse porco, esse suíno lá no campo. Então, nós, trabalhadores, que temos a responsabilidade de industrializar este produto e fazer com que a cadeia produtiva ande, principalmente para chegar ao consumidor, infelizmente, nós temos que industrializar esse produto. Agora, industrializar com saúde. A nossa preocupação da Federação é que as empresas evitem, no máximo, que os trabalhadores se sujeitem à doença. Então, este é o objetivo da Federação e dos sindicatos filiados à nossa Federação. Temos normas, nós temos um decreto presidencial, onde nos obriga a fazer este trabalho, porque é um trabalho essencial, nós não podemos, tem que abastecer esses mercados, essas pessoas, nós trabalhamos com o alimento da vida, com a saúde dos trabalhadores. Agora, transformar esse produto com qualidade e sem correr risco. O nosso maior problema é que as nossas indústrias, no Estado do Rio Grande do Sul, empregam muitos trabalhadores. E nós temos muita aglomeração, nós temos setores com 200 trabalhadores trabalhando junto. Então, nós temos que prevenir isso. E, quando nos chamam para trabalhar, a responsabilidade é da empresa de nos dar condições para a gente fazer e executar a nossa tarefa. Sabemos a importância que tem o sindicato neste momento, os sindicatos de base, de orientar os trabalhadores. A redução da jornada de trabalho é importante. Quanto menos o trabalhador ficar na indústria, melhor é para a saúde dos trabalhadores. Então, temos uma pauta, tanto aqui no sindicato, aqui na região de Erechim, mas, a nível de Estado, a redução da jornada de trabalho. Sabemos que não podemos parar. Agora, as empresas têm que ter esse entendimento. Hoje, fazer a produção cheia não vai sair a produção. Nós temos que reduzir a jornada para facilitar a gente não deixar esse produto no campo, abastecer os mercados, mas também dar saúde aos nossos trabalhadores. Queremos também dizer a toda a sociedade. Se nós perguntarmos ao nosso trabalhador da alimentação hoje se ele queria ficar em casa e se prever da doença, queria sim. Mas, infelizmente, nós também temos um trabalho social, que, além de abater este alimento, que também é saúde, para a população, infelizmente, a gente está correndo risco. Mas nós queremos correr o mínimo de risco. Então, por isso, esta negociação, não só com as indústrias aqui da região do Alto Uruguai. A gente está negociando com grandes empresas, grandes incorporações, com a JBS, com a BRF. Na manhã de ontem, a gente negociou e acertou uma pauta com a JBS, com as unidades aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Então, temos que ter responsabilidade, sim. Agora, o nosso compromisso maior é com os trabalhadores. Muito bem. Eu quero conversar com o Asmar. O Sindicato da Alimentação é responsável por cerca de 5 mil trabalhadores envolvidos em todos os municípios do Alto Uruguai Gaúcho. São mais de 32 cidades. Qual a importância também, a gente falava antes, dessa questão de prevenção, enfim, mas, principalmente, de não ter redução nos salários dos trabalhadores. E isso causou um alvoroso entre os trabalhadores, porque o Jair Bolsonaro, o presidente, tinha revogado. Primeiro, ele tinha, então, dado a medida provisória e depois ele revogou o artigo 18, então, que falava justamente da questão de não ter salários pagos aos trabalhadores pelo período de quatro meses. Como que os trabalhadores enxergam em vocês, como frente disso, com uma responsabilidade imensa, tem esta noção? Não, a gente, na verdade, nem imagina que fosse continuar uma norma como o governador, ou o presidente, desculpa, do Brasil, tinha primeiramente editado, uma norma que os trabalhadores ficarem quatro meses sem salário. Então, tu imagina o que iria virar no nosso país, se hoje a economia não está fluindo, não está andando, com os trabalhadores recebendo seu salário, trabalhando, e a gente sabe que a nossa categoria, a gente sempre falou, nunca negou, é a categoria que menos ganha, só não ganha salário mínimo, porque tem os sindicatos ainda que lutam pelo acordo coletivo, por uma convenção coletiva. Todos os anos nós temos negociação salarial para pedir a garantia do aumento salarial para os trabalhadores e as garantias das clausas sociais. E aí vem uma medida do governo dizendo que, num momento caótico, como nós estamos vendo em todo o país, autorizando as empresas a liberar os trabalhadores sem nem um tipo de salário, de que forma que ele iria manter a sua família, manter a sua casa, que a gente sabe que ninguém trabalha para bonito. Então, por isso que nós dizemos não a essa medida, e nós temos que continuar dizendo não a toda essa medida, porque essa medida abre um leque aqui nos itens que ela tem, principalmente no item 2, que ele deveria ter também revogado, que é a livre negociação direta do patrão com os trabalhadores. Eu acho que ele deveria respeitar os trabalhadores e colocar aqui que o sindicato deveria participar das negociações, porque a gente tem como debater com a empresa, por exemplo, essa pauta de 6 horas nós temos como debater. De que forma que um trabalhador vai debater com o patrão, com muitos patrões, ele tem a sensibilidade e vai também levar em consideração a vida e a saúde dos trabalhadores e a alimentação para ele poder viver. E muitos empresários, a gente sabe que ele vai se aproveitar desse momento e vai colocar tudo que ele imagina que ele poderia fazer. É banco de hora de um ano e meio, como diz essa medida provisória, e não foi advogada. Ela continua na medida que o governo editou a primeira, a 927. Então, nessa medida, tem vários itens que é muito maléfico aos trabalhadores. E nós temos uma tarefa muito difícil, um desafio muito difícil para o nosso sindicato combater essa medida e não deixar que ela possa acontecer da forma que o governo editou, que está hoje na medida 927. É claro que talvez essa pergunta que eu vou fazer deveria ser feita aos empregadores. A gente sabe que existe um decreto municipal assinado na última sexta-feira e a TV Bom Dia esteve presente lá, acompanhando toda essa questão de assinatura. Uma das medidas é que as empresas, claro, tomem medidas individuais, mas que mantenham, sim, a questão de disponibilização aos funcionários das indústrias, itens necessários, materiais necessários de higienização. As empresas do meio da alimentação, elas estão cumprindo esta medida ou vocês enxergam que boa parte não está tomando essas medidas necessárias? A gente tem recebido alguma informação de trabalhadores do chão de fábrica com preocupação em alguma empresa que não estava adotando. A gente já entrou em contato, as empresas estão adotando o máximo possível também de cuidado, algumas empresas do nosso ramo já estão também dando férias coletivas, algumas empresas já anunciaram o sindicato. E a gente, como a gente falou, a nossa maior preocupação está ainda nos frigoríficos, que não tem como parar, até porque, como o companheiro Silvio falou, nós temos uma preocupação aqui com a saúde dos trabalhadores, mas tem todo por trás disso, tem uma cadeia produtiva. Tem o trabalhador rural que está lá produzindo para a empresa, produzindo o leitão, produzindo o frango para ser abatido. Então, com certeza, nós temos esse entendimento, por isso que nós temos uma pauta para ser discutida com a empresa para diminuir a aglomeração desses trabalhadores no chão de fábrica, mas levando em consideração toda uma cadeia produtiva. Eu gostaria de conversar com o Silvio a nível de Estado, a questão que a gente tem, como a gente falava, a questão de distribuição de alimentos para todo o Rio Grande do Sul, as pessoas precisam disso, isto é um item necessário, da necessidade para a sobrevivência, mas como que o Estado do Rio Grande do Sul está tomando medidas também para enxergar que os trabalhadores precisam de salários e também as pessoas, por mais que trabalham, têm que tomar medidas de prevenção? É, primeiramente, tem que ter a conscientização do próprio empregador, que não é um momento de lucrar, é um momento de diminuir o seu lucro. E também nós entendemos que o nosso setor é um setor que exporta muito. Primeiro, nós temos que abastecer o Brasil, no nosso entendimento, nós temos que abastecer a nossa população, e se tiver demanda, e que tem, muitos frigoríficos nossos, inclusive aqui em Erechim, são produtos de exportação, ou seja, aonde que você envolve o maior número de trabalhadores. Não é no frango inteiro, é no corte. O lucro das empresas está no corte do frango, e a maioria desse corte vai para a exportação. Primeiro é abastecer o Brasil. Essa é a preocupação não só da federação, e deveria ser a preocupação dos empresários, que têm também a sua preocupação de cumprir os contratos lá fora. Primeiro, abastecer o nosso povo. Esta é a preocupação nossa, dos trabalhadores. E, segundo, é nós ter o governo. O governo tem que entrar com a sua fatia. Os empresários, os trabalhadores, já estamos entrando, que nós temos que trabalhar, mas o governo também. Nós temos outras medidas em outros países, que são não pagamento da água, não pagamento da luz, as tarifas públicas, os impostos, que os trabalhadores que hoje não têm condições, que também sejam isentados. Então, os países estão preocupados. Nós temos países onde o governo, para aqueles trabalhadores que estão afastados, já estão garantindo o pagamento de seis meses de salário. Então, o próprio governo tem que entrar com a sua contribuição. Não entrar dizendo o seguinte, agora é fácil, afasta os trabalhadores e fica quatro meses sem os trabalhadores receber. Então, nós somos contra essa medida. E não foi por nada que o governo revogou, porque não ia passar no Congresso. Não ia passar. Então, foi pressão para o governo revogar isso. Então, nesse sentido, é a nossa preocupação. Manter o mínimo dos nossos trabalhadores e os nossos mercados internos abastecidos com segurança. Porque é o seguinte, o sindicato tem uma responsabilidade grande, que não é no sentido de dizer para os trabalhadores ficarem em casa. Nós gostaríamos de dizer para os trabalhadores ficarem em casa. Agora, nós temos um decreto que manda os trabalhadores trabalhar. Agora, se essa epidemia realmente atingir os nossos trabalhadores, é natural. Os trabalhadores, por si só, não vão até a empresa para trabalhar. Então, é uma questão de segurança. É uma questão de medo do próprio trabalhador. Então, o sindicato sabe dessa preocupação. Queremos que isso passe. Vamos dar a trabalhadores da alimentação a nossa contribuição com responsabilidade. Mas o sindicato tem o papel de organizar, tem o papel de prevenir. Agora, está na mão também do governo e está na mão também das empresas fazerem a sua parte. E o sindicato vai estar, junto com a federação, cobrando das empresas esta pauta de reivindicação, que é o mínimo que as empresas deveriam se preocupar e atender às reivindicações dos trabalhadores. Silvio, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu agradeço, então, a presença do senhor aqui. Retorne mais vezes à TV Bom Dia para falar de assuntos tão importantes, pautas que o sindicato, então, está preocupado. Muito obrigado. A gente só agradece com o compromisso que vocês têm em levar esta informação à nossa classe trabalhadora, que a gente sabe que é um momento difícil para todos, mas nós vamos, junto com vocês, com essas informações, cada vez orientar melhor os nossos trabalhadores. Muito obrigado também ao Osmar Padilha, presidente representando o Sindicato da Alimentação aqui do Alto Uruguai. E retorne também mais vezes aqui ao nosso programa, TV Bom Dia, para tratar de assuntos importantes desta área. Obrigado pelo espaço também. Uma boa noite a todos. E deixar mais uma vez aqui o telefone do sindicato para quem queira ligar, que tem alguma dúvida, 3522-1227. A gente vai estar aí à disposição dos nossos trabalhadores. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, para você que quer rever estes outros quadros de entrevista, basta você acessar o site www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho